Quando eu vejo você O corpo não me avança O clima esquenta nosso dia A letra é pra quem sabe entender A linguagem dos olhos O corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos Quem faz o coração falar A linguagem dos olhos O corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos é Quem faz o coração falar Tudo rola sem um toque Sem trocar uma palavra É telepatia É paixão desenfreada Quando eu vejo você A minha boca seca A mão congela O sangue ferve De onde tem Tanto poder E quando você me vê O teu sorriso brilha Todo mundo a mim deseja Como eu desejo você E quando eu vejo você A minha voz embarca A mente voa Sonho mil loucuras Pra te satisfazer E quando você me vê O corpo não me avança O clima esquenta Nosso dialeto É pra quem sabe entender A linguagem dos olhos O corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos Quem faz o coração falar